Às vezes, no silêncio do meu quarto, eu fico a imaginar Aonde está você? Onde está esse amor? O que fazer se eu não sei esperar por esse amor? Gatinha manhosa Sem você, não vou suportar Nada em mim estou Dentro de mim não está mais o amor Onde está esse amor? Onde está? O que ficou tomou conta de nós E o sofrer eu não aguento mais Eu não sei Fugir desse amor Se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sofro assim Qual foi o amor que roubou Você de mim O que fazer se eu não sei esperar por esse amor? Sem você Não vou suportar Nada em mim estou Dentro de mim não está mais o amor Onde está esse amor? Onde está? E o que ficou tomou conta de nós E sofrer eu não aguento mais Eu não sei fugir desse amor Que se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sofra sim Qual for o amor que roubou Você de mim Você de mim Dentro de mim não está mais o amor Onde está esse amor, onde está esse amor? E o que ficou tomou conta de nós E sofrer eu não aguento mais Eu não sei fugir desse amor Que se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sofra sim Por isso sofra sim Qual for o amor que roubou Você de mim Gatinha Mãe Graça O forró Cinco estrelas do Brasil E no canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei Tá sobrando neta nessa flor Sem um beijo Que se afastou E hoje a saudade já contou comigo Foram longas Me esperando pra chamar Me esperando pra chamar Me esperando pra chamar Que se afastou Na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Me ver sozinho aqui sentado Nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando neta nessa flor Sem um beijo Que se afastou E hoje a saudade já contou comigo E hoje a saudade já contou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra chamar Me esperando pra chamar E hoje a saudade já contou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra chamar Me esperando pra chamar Tá na hora de voltar Tá na hora de voltar Gatinha manhosa Gatinha manhosa E corre, entra e bate a porta Juga que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupas Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu cobrado com você E essa espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Eu quero mais curtir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando Me adaptado Eu troco tudo, 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 tudo Ela não te deixa ir Ela não te deixa ir Mas só dessa vez Mas só dessa vez E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Todas a gente escondi Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando Me adaptado Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Não vou deixar a gente escondi Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando Me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir É melhor falar toda a verdade Não entendi aquela sua mensagem Dizendo que a gente não combinava mais Que todo aquele amor Tinha ficado pra trás Você deve estar confundindo algumas coisas Sem hora atrás A gente tava numa boa Beijando, se abraçando Felizes demais E agora vem com esse papo E tanto faz Mas se quer assim Depois não Volte Atrás Se você me traiu não sei Agora é tarde demais Seu tempo acabou Cheguei no meu limite Nesse jogo até que eu arrisco o palpite Tá de um a zero para a traição Mas vou virar o jogo pro meu coração Sem tempo acabou Cheguei no meu limite Nesse jogo até que eu arrisco o palpite Tá de um a zero para a traição Mas vou virar o jogo pro meu coração Nem que vá pra publicação Quentinha, mãe nossa O porro Cinco estrelas do Brasil Mas se quer assim Depois não Volte Atrás Se você me traiu não sei Agora é tarde demais Seu tempo acabou Cheguei no meu limite Nesse jogo até que eu arrisco o palpite Tá de um a zero para a traição Mas vou virar o jogo pro meu coração Seu tempo acabou Cheguei no meu limite Nesse jogo até que eu arrisco o palpite Tá de um a zero para a traição Mas vou virar o jogo pro meu coração Nem que vá pra provocação Nem que vá pra provocação Nem que vá pra provocação Gatinha, mãe nossa O forró Cinco estrelas do Brasil Queria só por um momento Queria só por um momento Chega perto Já me faz de refém De refém De refém Que vá pra provocação Que vá pra provocação Se escondi Ao invés de dizer assim Desce não demora Às vezes isso tem que esquecer Eu sou inconsciente e nunca te perder Certeza que eu me apaixonaria de novo Se eu já não fosse Apaixonado por você Meu alto controle com defeito Te quero demais, não tem jeito E tá compensando em você toda hora Tô sempre esperando Desce não demora Às vezes isso tem que esquecer Eu sou inconsciente e nunca te perder Certeza que eu me apaixonaria de novo Se eu já não fosse Apaixonado por você